Olha gente, passando aqui agora esse carro está pegando fogo Aqui próxima a canhotinha Olha É um renegade, é um jeito renegade Olha E aí, senhora Fiat Ninguém, não sei se tem gente dentro Estou passando aqui E Acaba de incendiar esse carro Ninguém sabe se tem gente dentro Olha, está escudinho aí Sai de perto Que eu estou muito perto aqui Olha São exatamente gente 9 e 10 da manhã Hoje sábado, dia 24 Aqui, próxima canhotinha Entre canhotinho e angelinho Esse carro está Acaba de pegar fogo E agora Está pegando fogo aqui no capim Vai encendiar tudo aqui Vai encendiar tudo aqui agora Vai Olha O fogo aqui do outro lado Ele explodiu alguma coisa E agora E agora o fogo vai pegar desse lado Está pegando agora Explodiu uma coisa e voou fogo para cá Agora vai incendiar o terreno aqui também E aí E aí E aí E aí O carro pegando fogo aqui, depois da ponte, sentido Garanhuns. O carro pegando fogo aqui, depois da ponte, e depois da ponte, e depois da ponte, fazendo como começa o primeiro óleo, depois da ponte, as ponte, e depois da ponte, Vamos lá. Vamos lá.